No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo No passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora da agonia E o cansaço do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem não acha fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai O que resiste Que pensam adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sai de cor Mas não recito e os sonos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto chão alentejano A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe a noite No canto em vozes Juntas vozes santas Canção de uma só letra E um só destino Embarcar locais da nova Nadas descobertas Existe um rio A sina de quem não acha fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai O que resiste Que vem só adormece antes da morte Existe a noite O canto em vozes Juntas vozes certas Canção de uma só letra E um só destino Embarcar locais da nova Nadas descobertas Existe um rio A sina de quem não acha fraco ou forte O risco, a raiva e a luta de quem cai O que resiste Que vença O risco, a raiva e a luta de quem cai O risco, a raiva e a luta de quem cai O risco, a raiva e a luta de quem cai O risco, a raiva e a luta de quem cai O risco, a raiva e a luta de quem cai